Um acidente grave provocou mortes e fechou por uma hora a rodovia que liga Minas Gerais ao Rio de Janeiro. Um carro invadiu a contramão e atingiu outros três veículos. Um dos carros capotou várias vezes e parou tombado na pista. Apesar do estrago, o casal que estava nele não se machucou. A passageira conta que o veículo vermelho causou o acidente. Veio na outra mão, em altíssima velocidade, aí bateu na gente, a gente capotou umas cinco vezes. O carro estava com os pneus carecas. A Polícia Rodoviária Federal diz que nenhum dos quatro ocupantes usava cinto de segurança. Dois foram arremessados e morreram na hora. Foi a combinação do mau estado de conservação do veículo com o excesso de velocidade. O carro atingiu outros três no total. Um deles pegou fogo. As vítimas foram trazidas para este hospital em Belo Horizonte. Uma delas foi resgatada pelo helicóptero dos bombeiros em estado grave. A BR-040, principal ligação entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, ficou totalmente interditada por quase uma hora. O congestionamento passou dos 13 quilômetros nos dois sentidos da rodovia.